E aí, turma, vamos aqui dar sequência a nossas aulas de ênfase em metros inferiores, tá? Antes da aula, para aquecer, vocês vão fazer um minuto de pós-chinela, apenas para aquecer. Pós-chinela tradicional. Fez o aquecimento, vamos lá para o primeiro exercício. O primeiro exercício vai ser um agachamento sul do outro. Diferente do agachamento simples e tradicional, vocês vão abrir a perna mais larga do que a altura do outro. Abre o seu pé, abre a pontinha do pé, certo? E agacha em dois tempos. Um, dois, volta. Um, dois, e volta. Fica de lado. Um, dois, solta. Um, dois, solta. Esse vocês vão fazer 20 repetições, tá? Vamos lá, pessoal. O segundo exercício é o estímulo. Vai trabalhar mais o posterior de coxa, certo? Pé da peça na largura do ombro. Vão descer quando for esplocar o pé. Joelho leve o índice flexionado. Vocês vão descer quando for esplocar o pé e solta mais ou menos até o ponto do joelho. Faz aqui, ó. Vai ser de lado. Terceiro exercício vai ser avanço contasinado. Ao passar, vocês fizeram assim. Primeiro uma perna, depois outra. Dessa vez é o maior avanço alternando as pernas, tá? Os cadernos lá, vocês verem. O avanço vocês vão passar a perna pela frente. Faz com uma. Volta. Agora vamos. Vamos lá. O último exercício é o agachamento associado com a panturrilha. Vocês vão agachar. E, sequência, já faz o exercício de panturrilha. Agachou? Ficou na ponta do pé. Agacha. Ficou na ponta do pé. É importante manter o abdômen contraído. Ficar com esse andar pra frente. E ajuda a corrigir a postura. Ajuda também no equilíbrio, tá? Então, cada exercício. De mim tá tentando infecções. Essa sequência você pode infecção. Eu vou infecção de três a quatro vezes. Certo? Tchau, tchau. E até a próxima aula.